Eita, bota dentro do balde logo com o anzai tudo. Ó, 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 vem! Corre! É, galera, voltamos, a mulher quer revanche. Ela perdeu no último vídeo, na última pescaria. Agora ela está achando que vai ganhar. Corre! Galera, quem vai chegando aí agora vai se inscrevendo no canal. Nossa, por diante. Deixa o like e compartilha. Vamos aventurar aqui e ver se tem algum peixe ainda aqui dentro. É hoje. É hoje que você vai assumir a derrota. Não vai em nada. É ruim mesmo. Ó, o teu lá está beliscando. Deu like. Deu like. Será que fizeram uma reza braba aqui? É hoje. Trouxe a água, deixou lá Se tu ver, ainda peguei foi pelo guerguelo Peguei três Pegou quantos? Três, três Eu já peguei mais de cinquenta, só que eu não tava gravando Três, três e na batia Quatro com esse Qual? Eita, bota dentro do balde logo com azar e tudo E aí galera, tô sofrendo humilhação aqui Olha, assim eu botei e soltou É hoje que eu falei que era uma suma daquela Mostra o veículo É, tudo ela que pegou aí, eu não peguei nada ainda É, claro O pessoal tá vindo no meio aqui piaba Que eu vejo ruendo a isca toda Não vale não Hoje eu não tô pegando muito Maravilhoso meu povo Aqui eu vou embebedar ele Ele vai E o meu também Por que tu não dá um coque antes de soltar o peixe? Ela é boa redinha mesmo Aqui a redinha dele aqui Vamos ver Eu gosto de pegar esses peixes aqui, eles não tem frescura Sabe, ficar beliscando igual a tilápia Ele já pega logo e já sai fora Ah não Surra bem dada hoje Deixa eu atacar esse óculos aí Eu digo que de tarde aqui vai dar bom Ó, de tardezinho Ó, opa Olha a coisa melhorando pra mim Eu comecei a chamar os peixes aqui Tá Aí, ó Olha Outra tilápia é grandona, véi Rapaz Parabéns que você hoje tá Nota 10 Eu nem achei o chiqueza aqui no rio Como é que você tá falando hoje? Ou o que você tá Tá com a queda? Pode chegar embora? Dá coque nele Seis a três Agora também os que eu pego, ó Nada Não? Olha o tamanho dos bichos Eu me recuso a acreditar que esses caras botam essas linhas aí só pra pegar esses peixinhos pequenos Deve pegar peixe grande, né? Com os peixinhos desse aqui Num anzol mesmo o cara enche um balde desse aí ligeirinho Não acredito Igualou o jogo, viu? Não tem problema não Vai vir um aqui também pra mim E a do balde? Não tem mais ninguém Agora só se você for buscar lá Tire um filé de um peixe É a mesma coisa do camanel Vem Ah, o lugarzinho tava tão bom Como é que pode? Ah, soltou Mas eu perdi minha isca Acertou no dedo, não foi? Tá sete a três, então Quatro peixes Mais de sete Tem quantos peixes aí dentro do... Um bocado Vão, pai Quantos peixes tem? Naquele dia quem tava desse lado aí foi eu Corta ele Ninguém mandou ele vim, né? Oi, ó Aí, ó Foi o quê? Vem embora Vem embora Bazar Eu vou Estou dizendo que é cabeça de ferro Opa Calma, minha filha Nossa senhora É lógico É só você que pode pegar a tilápia grande Pelo nariz Agora ela vai pular Assim Você tem credo de tu? Eu não Se tivesse falado Tem que pegar ela Praticamente Tá contando? Ou já desistiu Porque viu que a derrota tá perto? Ah, mentira Tu tá com quanto? Tu tá com oito E eu já peguei umas seis Se preocupe não Que tá gravado aqui Viu? Mas tá mais ou menos assim Ainda tem a isca Que você tá usando Que foi eu que forneci, né? O vergonha Vai pro covo Opa Vem cá, molecote Olha só Que maravilha Vai pra cá E aí vai Assumir a derrota ou não? Não, eu e minha ainda não Eita, véi Eu já peguei pra mais dez peixes Tu pegou três Três não Tá uns nove A oito mais ou menos Nossa Aí eu perdi tudo Agora com esse gigante Vou pegar o meu também Dá uns copos nele Pra não ficar se batendo aí dentro E é isso aí galera Chegamos ao final de mais um vídeo Deixa eu mostrar pra vocês O tamanho dessa estilápia Que a gente pegou lá Esse cabeção de ferro aqui grandão Pegamos pintado também Graúdo galera Que pintado bonito Grandão É claro que eu ganhei Mais uma vez a disputa Mentira A mulher ganhou, né? Mas Agora nós vamos tirar o filézinho aqui E Mais pra frente Eu vou gravar um vídeo aí Mostrando pra vocês Como é que eu tiro o filé galera E como é que eu Apronto ele empanado, né? Deixou ele empanadinho Nossa, ficou uma delícia Beleza? Galera, se vocês gostaram do vídeo Dá aquela força pra nós Se inscreve aí no canal E deixa o like Já é uma força e tanto Pra gente continuar gravando Beleza? Então é isso Tamo junto Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu Fui! Fiquem todos com Deus E aí Tchau Tchau.